Pela manhã, uma dona de casa saiu para o trabalho. Já no final da manhã de sábado, retornando para casa, ao chegar em frente, percebeu algo estranho. O que ela viu? Uma mochila preta, que estava em frente ao portão. Sem saber do que se tratava, foi olhar o que tinha dentro e se surpreendeu. Havia dentro da mochila, aqui ó, essa quantidade de entorpecente, possivelmente maconha. Isso aconteceu na rua Dom Pedro I, bairro Liberdade. Rapidamente, a mulher já ligou para a polícia, informou o que estava acontecendo e a polícia foi ao local e recolheu aqui para a delegacia de polícia, onde foi registrada a ocorrência, para você ter uma ideia, a quantidade de entorpecente. São três tabletezinhos, esse médio, esse pequeno e esse aqui grande, mais 43, 44 em volta, contendo já preparada para o comércio. Então, esta é uma ação da moradora que, ao perceber que algo estranho estava na frente do portão, uma mochila, foi verificar e, de repente, se deparou com essa certa quantidade de entorpecente, possivelmente maconha já embaladinha para consumo, como a gente está vendo aqui, ó, nas imagens. Então, a mulher, rapidamente, ao perceber que era algo ilícito, acionou a polícia e informou o que havia, então, encontrado. E a polícia recolheu aqui para a delegacia de polícia, onde foi registrada a ocorrência, onde a moradora disse que a bolsa estava em frente à residência dela e, é claro, está aqui agora à disposição da Justiça.